PODE CONTAR COMIGO Muito bem! Vamos testar as habilidades de voo, filhotes! O Rubble precisa de outra pedra para impedir que o fluxo de lava chegue ao restante da ilha. Quando você vira uma pedra, voa na direção dela para pegá-la. PODE CONTAR COMIGO Belo voo! Sempre há tempo para um biscoitinho! Ótimo trabalho! Perfeito! Voo INCRÍVEL! Ótimo trabalho! Bom trabalho! Foi um ótimo cambalhota! Pode contar comigo, pai! Eu tô bem! Uou! Legal! Ganho de velocidade! Ganho de velocidade! Uou! Eu tô ficando tonto! Sempre há tempo para um biscoitinho! Voo Fantástico! Ótimo trabalho! Use o seu dedo para traçar o... Hexágono! Muito bem! Nós encontramos o... Pedra! Sempre há tempo para um biscoitinho! Voo Fantástico! Ótimo trabalho! Sempre há tempo para um biscoitinho! Voo Incrível! Uou! Uou! Legal! Giro de 360 graus! Uou! Voo Fantástico! Perfeito! Sempre há tempo para um biscoitinho! Ótimo trabalho! Ganho de velocidade! Uou! Eu tô ficando tonto! Perfeito! Uou! Agora o Marshall tem... Um, dois, três, pedras! Falta somente... Dois, pedras para encontrar! Continue voando para encontrar todas elas para que o Rubble possa bloquear a lava! Uau! Você ganhou novas insígnias! Muito bem! Nós pegamos o... Cambalhota! Uhul! Nós encontramos o... Ganho de velocidade! Muito bem! Nós encontramos o... Giro de 360 graus! Você encontrou o... Pedra! Você destravou a próxima fase! Tchau! Tchau.